Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com God of War Ragnarok e novidades a respeito do que nós vimos no trailer de revelação. Mas antes de comentar qualquer coisa aqui, já arrebenta no botão do like pra fortalecer ainda mais o trabalho que nós fazemos, pessoal. O seu like é mais poderoso que a Fúria Espartana e quando você ativa, meu amigo, o YouTube por si só, pega o nosso vídeo e entrega pra aquelas pessoas que ainda nem conhecem o nosso canal, tá? Então, se você quer ajudar, mete a machadada naquele botão, valeu? Se ainda não for um inscrito do canal, você é muito bem-vindo aqui também. Conheça o nosso conteúdo, veja os vídeos, espia, né? Estalqueie o canal inteiro, participe das lives, que é muito importante. E gostando, se inscreva, meu, ative o sininho pra não perder nada e faça parte da nossa família. Bom, pessoal, nós vimos aí muitas coisas novas no trailer de revelação, né, de gameplay e tal, do God of War Ragnarok. E embora algumas pessoas aí tenham comentado na internet coisas como Nossa, tá tudo igual. Nossa, eu não vi nada de novo e tal. Ó, na moral, se equivocaram. Porque sim, nós temos novidades e uma delas, né, que não passou desapercebido pela galera, foi exatamente essa cena, onde o Kratos, em um movimento novo, levanta o seu escudo, que dessa vez não era, né, bem o escudo aí que a gente conhecia, e arrebenta no chão, causando uma onda e tal, né? Teve gente que até veio comentar que era o escudo, né, de mod e tal, por ter o mesmo formato, mas não é, pessoal. Esse escudo é sim do Kratos, tá? Recentemente, em uma entrevista pro canal John Ford, os diretores Corey Barlog e Eric Williams comentaram sobre diversos assuntos, e entre eles, né, entre as perguntas feitas, eles foram abordados exatamente sobre esse tal novo escudo de formato diferente, né, que foi revelado, que foi mostrado rapidamente no trailer. Eric Williams, o novo diretor da franquia, ele respondeu que sim, é um escudo novo. O fato de terem mostrado de forma tão rápida, não foi à toa, né, significa que ele não pode se aprofundar muito no assunto, mas confirmou que teremos novos escudos pro uso do Kratos, e que inclusive, em Hagnarok, eles querem forçar o jogador a ter uma experiência diferente. Pelo que eu entendi, eles querem que os jogadores vivenciem experiências no combate, que só poderão ser superadas usando um certo tipo de ataque, defesa ou arma específica. Bom, first off, good eye that you noticed that. We were trying to keep that a little, like, under the radar, but, you know, I can't sneak anything past you guys. It's, you know, I don't want to go too deep on it, but there are different shields, and they have different defensive options and abilities, and the reason why we're doing this is we really want to open up the expressive choice to the way that you build your Kratos, like the equipment in loadout and things like that. So, all the way down to the defense, you can, you know, kind of play a little differently, and the enemies know how to respond to that, or force you into these different situations, where you need these different things, so I think it'll be fun for players to explore that, but also just kind of, like, we want it to be more expressive, where, you know, your choices matter when you set them up. Sacou? Basicamente, agora nós teremos formas diferentes de nos entregarmos a um combate mais defensivo, né, talvez, e, como dito aqui, teremos momentos em que isso vai ser necessário. Em outro lugar, se eu não me engano, no blog da Playstation, ou numa entrevista, não sei onde que eu li isso aí, mas esses mesmos diretores comentaram que agora você vai poder meio que escolher como vai ser o seu Kratos, a sua versão do personagem. Se ele vai ser pauleira, como todo mundo conhece desde o começo da franquia, é reken, slash, bate, sobe e pula e arrebenta, ou não, ele pode ser algo mais estratégico, mais ali na defensiva, tal, enfim. Eu queria ter pego, né, procurei, mas não achei, mas eu sei que eu li isso em algum lugar, tá? Bom, eu achei bem legal, e agora mais do que nunca tá confirmado, pessoal. Chega de teorias, não é escudo de ninguém aquilo, a não ser do próprio personagem. Nós teremos novos escudos, como eu já falei, habilidades voltadas pra ele também, provavelmente vai ser algo maior, né, do que as habilidades que a gente já conhece no jogo de 2018. E sim, no blog da Playstation, e isso tá lá, né, o link vai estar na descrição, eles deram uma breve explicação sobre o novo combate do jogo, que reafirma isso que eu tenho falado aqui pra vocês. Olha só, abre aspas, Não seria God of War sem uma boa dose de combate espetacular e visceral. Vimos apenas um pouco de suas novas habilidades, um novo sumon rúnico, né, aquele do Atreus que ele pula em cima do cervo lá e bum, bum, bum em todo mundo, tal, e claro, o retorno das armas lendárias do Kratos. Trabalhamos muito como equipe pra usar o que aprendemos em God of War de 2018 e melhorar o combate pra ficar ainda melhor, mais conhecido. Em God of War Ragnarok, um dos objetivos principais é aumentar a escolha do jogador em combate. E aí, galera, acho que é isso aqui mesmo, ó. Seja em combos poderosos, o domínio dos elementos ou táticas defensivas. É isso aqui mesmo, pessoal, ó, ou táticas defensivas. Você terá várias oportunidades pra lutar com a nossa dupla de maneira única e expressiva. Ah, sinto o cheiro de builds sendo criadas aí, hein. Seja qual for a sua escolha no combate, os inimigos que o aguardam em God of War Ragnarok estarão prontos. Os reinos estão mais hostins e várias novas criaturas da mitologia nórdica testarão suas habilidades. No trailer, você pode ver o que acontece quando o Kratos se encontra debaixo dos cascos de um Stalker ou nas presas de um Drek, que é aquele lagartão que pula lá, né. E isso é apenas o início, tá. Com uma lista maior de adversários, queremos manter cada encontro de combate memorável, das brigas mais pequenas até os chefes de tirar o fôlego. Não podemos esperar pra mostrar mais combate, ou melhor, mais conforme chegamos, mais perto do lançamento. Fecha aspas. Galera, eu penso aqui que vai ser algo mais interessante no quesito você vai ter que pensar. Ah, vocês viram que eles falaram lá que os inimigos estão preparados pra você, né. Saca algo como Ghost of Tsushima, onde a gente aprende rapidamente que, se não pensarmos na forma correta de combater um inimigo específico, nós vamos penar, tá ligado. Eu acredito de verdade que em determinados momentos a gente vai ter que desarmar os inimigos, por exemplo, com o Atreus primeiro e depois usar o Kratos, usar um ataque específico pra estunar o adversário de alguma forma pra depois avançar. Eu não sei, mano. Eu não sei os detalhes. Mas eu tô crente que vai ser assim, tá. Mas e aí? O que você acha disso tudo, mano? Sobre o combate do jogo? Sobre essa questão de novos escudos? Mano, esse é um vídeo rápido, né, apenas pra comentar de fato essa questão e tal e colocá-los a par do que realmente tá rolando, tá. Todavia, como sempre, eu quero saber a sua opinião. Você tá feliz com isso? Você queria algo mais genérico e mais conhecido, como era antigamente na franquia, onde só aperta o botão e vai batendo, vai batendo, vai batendo? Ou você gostou desse lance de, aparentemente, você ter aí uma forma, né, de definir como vai ser o seu personagem. Ou melhor, como vai ser o combate do seu personagem no próximo jogo. Eu tô louco pra saber o que você pensa sobre isso. Então, por isso, sem papas na língua, comenta nesse vídeo, cara, que isso também ajuda o nosso trabalho. Sem contar que eu vou tá lendo o que todo mundo escrever, beleza? Galera, é isso aí. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram, pra participar de sorteios, que só acontece lá. Pra quem segue lá e vocês ficarem pertinho dos bastidores, né? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus